Gente, tô aqui esperando. Eu vou ter de novo pra secar. Eu tô aqui na lavanderia. Gente, vida maravilhosa. Gente, eu tô aqui com os colegas aqui na Médio World. Tem tudo sobre informática, computador, um monte de coisa que aqui tem. Minha amiguinha aqui. Tá do trezento e pouco. Eita! Me espirou. E eu quero esse daí, Dila. Qual? É mil quanto? Mil cento e nove. Mil euro. Mil cento e vinte e nove euro. Esse aqui é o quê? O Galaxy Note 10. Ah, Pedro, então aquele que a Vodafone tá coisando é esse aqui mesmo. Você não quer esse aí, então tá bom. Ó, Pedro. Tem aqui, ó, computadores. Gente, aqui esse computador depende, ó. Eu não entendo por que são esses preços assim. Eu não entendo, não, entendeu? Depois eu vou perguntar ao vendedor. Meu sonho é um desse, meu sonho. É um computador desse. Olha, tem mil novecentos e noventa e nove, dois mil e três, dois mil e quatrocentos e dois mil e setecentos. Agora eu não sei por que esses preços. Acho que depende da potência, né, gente? Da potência. Contadoras aqui. Eu, se fosse comprar, compraria bem baratinho. Bem baratinho. Bem baratinho aqui, é... Aqui, ó. Centoventa e nove, duzento. Nesse aqui. Agora ele tem quatro giga. Não sei o que, flash. Sessenta e quatro giga, não sei de que, de vídeo. Acho que é, né, ó. De, de, não sei o que, vídeo, né. Mas esse aqui é igual também. Agora eu não tô entendendo. Porque esse aqui é duzentos e noventa e nove. Também não tô entendendo. Ó, esse é lindo, ó. Lilás. Branquinho. Azulzinho. É verdinho, sei lá. Então, gente. Aqui, ó. Ó o play. Ó, é lindo, né. Mil cento e setenta e nove. Ou mil duzentos e noventa e nove. Eu também nem sei. Vamos, vamos olhar aí outro canto. As coisas. Mil... Eita, o que que tá trocando? Eu não achei essa. Mil quinhentos. Quinhentos e doze gigas. Olha lá, ó. Quinhentos e doze gigas. É por isso que é caro assim, ó. E pequenininho. Potente. Quinhentos e doze gigas. 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 Bom dia, gente linda, maravilhosa! Meu café da manhã hoje é esse banana com mel, mel de castanha, porque o mel de castanha é muito bom. Meu marido comprou um pote de mel de castanha e eu coloquei, aproveitei, coloquei chia. Então, o mel é bronco, tem muitas vitaminas, essas minerais e potássio. Ele ajuda no intestino, ele ajuda no fígado, entendeu? Eu já pesquisei e ele é muito bom. Tem muitas coisas a mais também, né? E eu tô tomando um cafezinho aqui com essa xícara aqui maravilhosa, gente, que eu tinha comprado e eu ainda não tomei café nela. Aí eu vou tomar, fiz um cafezinho aqui, ó. Eu vou tomar pra ficar com um sorriso desse. Né? Pra ficar com um sorrisinho desse aqui, né? E aproveitar e comer a minha bananinha gostosa aqui, ó. Com mel e chia. Vamos lá? Vamos comer? Vão tomar um cafezinho da manhã comigo? Venha, chegue! Bom dia, gente linda, maravilhosa! Tudo bem com vocês, lindonas? Hoje é terça-feira. Tem 15 graus, gente. 15 graus. Tá frix. Tá pra fazer até eu. 15 graus, ó. Gente, amanhã é o dia do aniversário do meu marido. Eu vou ter que fazer um bolinho. Eu não sei se ele vai querer comemorar fora, comer uma pizza, né, gente? E eu tô com esse roupão, com esse casaco aqui, que ele é mais quentinho, gente. Tipo uma tuta, é uma tuta. Eu não sei como é que se chama aí em Brasil, não, sabe? Não sei. Isso aqui é aqui, se chama tuta. Então, gente, amanhã vai ser aniversário do meu marido. E eu vou aproveitar e vou comprar cenoura, vou comprar chocolate, pra fazer cobertura de chocolate, né? Um bolinho, né, gente? Um bolinho de cenoura. Tô a fim de comer bolinho de cenoura com chocolate. Entendeu? E agora eu vou tomar um cafezinho, né? Vamos sempre no cafezinho expresso. E vou no mercado comprar leite, ovos. Não sei se aquele ovo você tá prestando. Tenho uns três ovos ou quatro ovos lá em casa. Mas mesmo assim, vou comprar ovo, vou comprar cenoura, vou comprar leite, né, pra fazer o bolo. Vou fazer o bolo amanhã. Amanhã de manhã eu faço o bolo. Aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver me assistindo, né? Meu nome é Adirlene, moro na Itália. Vivo com meu marido na Itália, mas eles estão tudo lá no Brasil. Gente, aproveitando, começando, dando seu joinha aqui, se inscrevendo aqui, ativendo o sininho, pra receber as notificações. Né? Então... Ai, gente, que frio. Tá um friozinho, né, gente? Esse óculos aqui é óculos propiado pra inverno, pra noite. Entendeu? Eu comprei pra isso, né, gente? Porque ela é muito clara. Vou trocar ele, né? Depois eu volto o outro, eu trouxe o outro óculos e o outro óculos. Então, gente, daqui a pouco a gente conversa mais. Tchau. Gente, eu vou aqui nesse supermercado, Pozzoli, que eu vou comprar minhas coisas. Vou ver se tem aí algumas coisas que eu quero. Então, eu vou lá. Acho que eu vou tomar um cafezinho primeiro pra ela. Obrigado. Olha, cafezinho em cápsula, R$0,99 a caixa dessa aqui, a caixinha, vem 10 cápsulas. Será que é bom esse café? Esse aqui, será que é do meu? Nespresso? Nem sei, gente. Gente, a gente compra o pacote assim, ó, de 6. Cada um desses é um litro e meio, é R$0,79. R$0,79. Tem várias, até as botilhas de água, a gente compra em pacote. Aqui, ó, vim italiano, R$1,99, dependendo do estado do paizinho, entendeu? Do estado, onde for. Se é no sul da Itália, se é no meio da Itália, ó, esse já é R$2,69, tá vendo? Porque esse daqui é um pouquinho mais carinho, ó. R$1,99. Tem vinho champanhe, né? R$2,59, aquele de lá. Então, é isso, gente. Olha, espaguete, R$1,00. Aqui é um quilo, viu, gente? Um quilo de vela. De vela. Tem aí, tem aí, ó. No Brasil, essa marca. Tem Marcel também, viu? De vela. Tem pene, tem isso aqui, ó. Isso aqui não é pene, não. É o troto. Tem um quilo, ó. Um quilo por um euro. Gente, nesse supermercado, você pode comprar em grosso. Ó, aqui, ó. Você compra, ó. Vem R$3,339, tem R$1,12. Cada uma dessas custa R$0,79. Né? Tem desse aqui. De pomodorozinho pequenininho. Entendeu? Você pode comprar em grosso. Tem aqui, ó. As garrafas de refrigerante. Suco de laranja. Né? Tem água. Tudo por centavo. R$0,39 aqui. São Francisco. Não sei que bebida é essa, não, sabe? Tem essa daqui, gasosa. Dessa aqui, ó. R$0,19. Água. Uma garrafa de água. Um litro e meio. Um litro e meio por R$0,19. Gente, você compra o pacote de seis. Óleo. Óleo extra virgem. Óleo. Cinco litros de óleo por R$0,23. R$0,99. Um garrafão desse. Aí no Brasil, um desse deve ser o olho da cara. Não é, gente? O olho da cara. Olha as latas aqui, ó. Tudo pra comprar. Aqui os pomodoro. As poupas em lata. Ó, gente. Tem uma delícia aqui, ó. Você bota passar, fritar no óleo. É uma delícia. Tem coliva. Tem com presunto e queijo. R$0,99. As batatinhas pra fritar, gente. Já vem um saco, já vem pronto. Cortadinho tudo. R$1,19. Vem... É um quilo de batata. Você tira um pouco, bota na geladeira, né? Tira um pouco a frita. Aí bota na geladeira. Tem ela assim, ó. Um pedaço também, desse pacote. Dois quilos e meio, também. Eu não sei, né? Tem um preto. Tem dois quilos e meio, tá por R$5,99. Entendeu? Aqui, ó. Esse R$5,99. Esse grandão. Os croquetezinhos. Os croquetezinhos. É... Pra fritar. Pra pessoa comer. Tem vários sabores. Esse croquete de batata. Os croquetezinhos de batata. Do... R$4,99. Dois quilos e meio. Tem vários sabores. É tipo uma batatinha com vários sabores. Entendeu? Ó, gente. Tudo aqui é um euro, ó. Um euro. Presunto. Pancheta. Aqui eu não sei como é o nome disso, não. Como é o nome desse troço aqui? Pancheta. Pancheta é bacon. Um euro, ó. Um euro. Presunto aqui, ó. Presunto, presunto e pancheta. Esse aqui é o quê? Deixa eu ver como é o nome disso aqui. Eu tô sem óculos. Mas eu vou ver. Copa. Ah, não é delícia. Copa. Deixa eu ver. Acho que eu vou comprar um desse aqui, hein. O meu marido gosta. Um desse aqui, hein. Vou comprar um desse mortadela, ó. Mortadela. Tá botando o pãozinho pra assar. Né? Também custa um euro. Vou comprar esse aqui também, ó. Isso aqui é um delícia. Também. Tipo italiana. Ai, no Brasil. Isso aqui é tão caro, gente. Deixa eu ver o que mais. Tudo por um euro. Aqui. Tem isso aqui também. Tudo por um euro. Não sei. Isso aqui é de um doque. O que é que tem? Esse é... Taquino. É carne de peru. É bom. Pra fazer um sanduíche. Acho que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver o que é que tem de bom aqui, hein, gente. Aí você compra uma caixa dessa. Bem grande aqui, ó. De danão. Vem quantas... Um quilo aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. 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 Dois e noventa e nove. Tem dois e cinquenta. Tem depende, né? Tá aqui. Mil e quinhentos. Ó. Tudo bem baratinho. Oitenta e nove centavos. Vem dois aqui. Vem dois por oitenta e nove centavos, gente. Tem assim, ó. Uma caixinha. Setenta e nove centavos. Meio quilo de iogurte magro. Né, gente? Tudo aqui é em iogurte. Gente, as carnes aqui é muito baratas, gente. Esse supermercado é muito barato mesmo. Tem um estudo aqui pra mostrar. Carne com osso pra fazer pirão. Um quilo tá por três e noventa e nove. Aqui, carne com osso pra fazer pirão. Três e noventa e nove. Tá vendo, gente? Então, tem aqui a tendência que o músculo por seis e noventa e nove o quilo. Gente, é que é muito barato. Carne moída por dois e noventa e nove. Tem muito barato a carne aqui. Muito barato. Tem esse queijo ali, ó. Da parte dos queijos, ó. Gente, olha aqui, gente. Que formato, ó. Bem baratinho, gente. Esse, vou comprar um verbo. Cinco. Cinco. Cinco e noventa e nove. Tanto que vem se esse for embaixo. Nove. Aqui é a Itália, a terra dos queijos e dos vinhos. Menina, é tanto queijo. E não é caro, não, gente. É barato. Olha, eu fico assim, que nem criança. Quando eu olho essas coisas belíssimas, assim, grande. Olha. É que nem criança quando vê confeito, né, gente? Ai, gente. É que nem criança. Quando vê confeito, fica alegre. Eu também, quando vejo essas coisas assim, eu fico alegre. Porque lá no Brasil, a gente não tem nem condições pra comprar um tamanho de um pão desse. Não tem nem condições, não, pelo amor de Deus. Gente linda, cheguei. A minha compra ali do Pozzoli foi 10,54 euros. Olha, 10,54, tá vendo aqui? Então, gente, eu comprei ovo. Comprei leite, né? Tá nem vendo aqui, ó. Leite. Seis ovos pra fazer o bolo aqui. Comprei esse queijo, que é o queijo cremoso. Queijo chatoso, que é igual o requeijão. Comprei esses três. Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo de um milho aqui. Aquelas que eu tava pronta. Só foi isso que eu comprei lá no Pozzoli. E em outro, porque lá não tinha cenoura. No outro supermercado eu fui, comprei cenoura. E comprei... Eu sei que os dois aqui dão um euro. Pepino, pepino. Pra fazer salada. Então, foi isso mesmo. Então, gente, um beijo. Sempre deixe seu joinha. Se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações. E, queridas, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.